Música Começam as novas aventuras da turma do Sítio do Fica-Pau Amarelo na TV Xuxa Na TV Xuxa, você vai conhecer um robozinho cheio de energia e sem nenhum juízo, encarando as mais loucas aventuras É, Roboboy, isso deve ser muito bom Roboboy, estreia amanhã na TV Xuxa O melhor presente, R$ 9,90 mensais Fogão quatro bocas com sua apenas R$ 319 a vista Ou R$ 31,90 mensais sem entrada É isso mesmo, só R$ 31,90 mensais Pelo super crédito Material de construção é bom que você pergunte, pesquise, compare Seja desconfiado mesmo, é assim que deve ser Nós do centro Amanhã é o dia, na Liliane Neste domingo maior, tem uma fantástica aventura X-Men, o filme Coitado! Um grupo de super heróis com incríveis poderes Prontos para entrar em ação E tentar salvar o mundo dos mais terríveis inimigos Será que vocês nunca morrem? X-Men, o filme Neste domingo, depois do Fantástico, em Domingo Maior Uma plataforma de lançamento está sendo construída Atenção Vamos à obra Decorda no sapo E aí E aí E aí Tchau, tchau.